Existe algum equipamento, por exemplo, para a gente possa evitar essa passagem de cabo, mas também evitar que o roteador e a TV estejam apenas por Wi-Fi? Tem, tem. É o chamado Powerline, que a gente chama. Tem vários fabricantes já, TP-Link, T-Link, tem vários que fazem isso. Você usa, coloca o equipamento numa tomada, liga esse equipamento no seu roteador através de cabo, usando a mesma, tem que ser a mesma rede, a mesma fase. No mesmo disjuntor. No mesmo disjuntor. Tu coloca esse outro equipamento numa outra tomada e desse aparelho liga na TV. Ele vai fazer, vai parear os dois e aí tem... Ele é um conversor, né? Ele usa a rede elétrica, só que tem que estar na mesma fase, né? Porque, vamos supor, você tem uma rede bifásica ou trifásica, você tem que identificar a mesma fase. Ele até funciona, só que ele sofre muita interferência. Ele dá ruído, como a nossa rede elétrica, às vezes, ela dá uma osciladinha, ele dá o ruído, ele desincroniza. O que tem que fazer? Tira da tomada, bota de volta, vai subir. Isso acontece. Tentar não usar em rede de chuveiro, onde o liquidificador, batedeira, isso aí, onde que tem indução de motor, ele vai gerar um ruído na rede elétrica e pode ser que caia o sincronismo. Mas é uma solução que... Para não ficar diretamente no Wi-Fi, né? Que a TV é diretamente no Wi-Fi, ela pode sofrer essas interferências de Wi-Fi e tal, e você não conseguir acabar, né? Não vai conseguir assistir o seu filme, o seu vídeo ali no momento ali. Não vai conseguir assistir o seu filme.